Olá, turminha do quinto ano, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa feita especialmente para vocês. A aula hoje é um pouquinho diferente, sim, não sei se vocês já estão sabendo, acredito que sim, por esses dias vocês estarão fazendo aí a provinha do Saeb, claro que nós precisamos aqui fazer a nossa parte para que vocês se saiam muito bem como tem se saído aí em outras ocasiões, em outras provinhas, mas dessa vez não será diferente. Então, toda a equipe aqui está trabalhando para te ajudar a revisar aqueles assuntos que nós já trabalhamos aqui durante todo o ano. Você que está com a gente todos os dias já me conhece, a professora Abigail Viana, e a partir de agora vamos dar uma viajada de revisão nos assuntos que nós trabalhamos através de um simulado aí do Avança Recife, que eu sei que vai te ajudar bastante aí na hora da realização nas provinhas externas. Para me ajudar aqui está a querida Karen, a nossa intérprete de Libras, fazendo aí um trabalho lindo, brilhante e ajudando a muito mais estudantes a também reverem aí os conteúdos. Então, antes de começar passando os conteúdos propriamente ditos, eu quero trazer umas dicas para vocês, que é muito importante na hora de fazer essas provinhas que vão chegar nas provinhas externas. Primeira dica, fique tranquilo, porque você se preparou. Desde o início do ano aí você vem se preparando, assistindo as nossas aulas, indo para a escola assistir as aulas presenciais, feito as atividades, os trabalhos. Então, você está preparado, fique tranquilo. Muitas vezes nessas aulas, o fator nervosismo atrapalha bastante, porque você sabe ali do conteúdo e porque está muito ansioso, um pouco nervoso, termina esquecendo. Então, respira. Quando receber a provinha, tenta respirar devagar, respira fundo, que com certeza você vai conseguir fazer uma prova excelente. Segunda dica também muito importante, leia as questões atentamente, não tenha pressa. No caso da gente aqui, língua portuguesa, vocês vão perceber que tem bastante texto. Então, para que a gente entenda o que um texto quer dizer às vezes, é necessário lê-lo mais de uma vez. Então, lê com calma, sentiu que está nervoso? Respiração mais devagar, aquela respiração bem tranquila. Vai se acalmando e lê as questões com calma. Te aconselho a sempre ler mais de uma vez. Mesmo aquela questão que você achou que foi super fácil, às vezes tem uma casquinha de banana. Então, lê com calma, lê mais de uma vez e você vai ver que não tem nada ali que você não saiba, até porque são conteúdos que você assistiu durante todo o ano. Então, outra dica, responda as questões com tranquilidade. Eu também falei isso aqui agora anteriormente. Se você vai ler com tranquilidade, vai responder da mesma forma. Não tenha pressa. Tem gente que faz questão de ser o primeiro a terminar. Nem sempre o primeiro que termina é o que se dá melhor. Tá certo? Você vai estar aí, é uma verificação do que você aprendeu. Então, muita calma e você vai tirar uma nota excelente. Outra dica muito importante, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui como se faz. Atenção na hora de preencher o gabarito. Muitas vezes, quinto ano, você fez a prova certinha. E na hora de passar para o gabarito, você passa errado. Como assim, professora? Olhem bem para essa tela. Isso aqui é só um exemplo. Seria uma questão X, tá bom? É de matemática, tá? É só um exemplo para vocês. Marcos possui cinco carrinhos, duas bolas e um dominó. Quantos brinquedos ele possui? Aí você foi lá e já pensou assim, ó. Cinco mais dois mais um. Fácil, professora. Oito. Então, você vai ver as alternativas ali, ó. A, B, C ou D. Qual é a que diz oito? A alternativa D. Então, no gabarito que você está vendo logo abaixo aí, ó. Tem aqui a questão, no caso a questão X, que na sua provinha vai ser questão 1, questão 2, questão 3, tá certo? Então, se você viu que a resposta é a D, você vem e pinta a bolinha D. Não é para pintar. E quando for a próxima questão, já não responde aqui. Vai respondendo abaixo. Questão 1, 2, 3, entendeu? Então, calma para ler a prova. Calma para lá marcar o xizinho. E também calma, muita calma na hora de passar para o gabarito. Vocês terão um tempo bacana. Então, não tem pressa. Vamos continuar. Lembrando que língua portuguesa vai ter bastante texto. Você vai precisar ler para encontrar a resposta daquela questão. Vamos começar? A piscina natural no Morro do Moreno vira atração no Espírito Santo. Local tem sido descoberto por moradores da Grande Vitória no Calor. A piscina de águas naturais da Ponta do Farol, no Morro do Moreno, em Vila Velha, virou atração durante o calor no Espírito Santo. O local, antes pouco visitado, foi divulgado em uma página que mostra os pontos turísticos do Estado nas redes sociais. Depois da publicação, a piscina tem recebido visitantes de toda a Grande Vitória. Nem mesmo os moradores de Vila Velha e frequentadores antigos da formação de pedra que cerca o local conheciam o pequeno recanto. É o caso do administrador de Verso Dáutio, que costuma passear de bicicleta e fazer caminhadas com a amiga Josiane de Carvalho, bem pertinho da piscina. A gente sempre passou por aqui, mas não sabia da piscina. Vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos, então viemos descobrir. Estamos adorando, disse Deverson. As estudantes, Eduarda Furtado e Juliana Moreira, saíram de Vitória para ir até a piscina. As duas também já conheciam o Farol de Santa Luzia e o Morro do Moreno. Mas a piscina natural foi uma surpresa. Enquanto a maré estiver alta, o local pode ser curtido para banhos. A água cristalina e a vista para a terceira ponte fizeram sucesso entre os moradores e turistas. Quinto ano, você que acompanha nossas aulas todos os dias, daqui a pouco a gente vai tentar responder, tá? Mas se concentra aqui na dica. Você percebeu que gênero textual é esse? Como assim, professora? Será que é uma receita? Ah, não, é uma regra de jogo? Não, é um conto? Também não, é uma reportagem. Eita, professora! E como eu vou saber a diferença? Se é notícia, se é reportagem? Eu fiquei até em dúvida, Porque eu assisti no seu aula, lembro que a senhora disse que notícia, olha, tem título, que é a manchete, tem o subtítulo, tem a lide, que é o primeiro parágrafo que traz as informações do texto. Mas, como está trazendo informação, eu não sabia diferenciar notícia e reportagem. Calma! A notícia informa algo imediato. Já a reportagem demanda tempo para ser construída porque ela precisa fazer pesquisas, entrevistas, e a gente percebe nesse texto aqui, que é uma reportagem, já por conta disso mesmo, por conta das entrevistas. Ô, professora, como a senhora sabe que houve entrevistas? Aqui, gente, ó, tá vendo essa aspas? Começando aqui esse parágrafo, a gente sempre, essa aspas aí, a gente aprendeu aqui nas nossas aulas, que é a fala de um entrevistado. Se houve entrevista, é uma reportagem. E ali, ó, quando você vê ali em cima, estamos adorando, fechou aspas, aí o repórter está dizendo, quem disse isso? Foi o senhor Deverson. Então, é uma reportagem, aí você para e lembra, opa, qual a função da reportagem? Informar, mas também a reportagem traz opinião, e é justamente o que eu quero saber de vocês aqui, tá joia? Eu vou ler quatro frases para vocês, atenção na resposta, e vocês vão me dizer qual dessas frases é uma opinião, e não uma informação. Vamos lá? Letra A. A piscina tem recebido visitantes de toda a grande vitória. Será que a letra A é uma opinião ou uma informação? Pensa aí. Letra B de bola. A piscina de águas naturais da ponta do farol fica no Morro do Moreno, em Vila Velha. Continua pensando. Informação ou opinião? Letra C de casa. Vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos, então viemos descobrir. Estamos adorando. E a letra D de dado. Enquanto a maré estiver alta, o local pode ser curtido para banhos. E aí, quinto ano? A, B, C ou D. Qual dessas frases indica uma opinião? Quem respondeu letra C, acertou. Eita, professora, eu me confundi. Se preocupa não, porque essa aula vai estar disponível no YouTube, então você pode assisti-la novamente, e vai percebendo os detalhes e, inclusive, as nossas aulas sobre reportagens trabalharam bastante isso. Então, aqui, ó, é a opinião de um entrevistado. Está falando que lugar é maravilhoso para relaxar, para tirar foto, que ele adorou. Então, é uma opinião. Tranquilo, quinto ano. Outra dica que veio aqui na mente, agora eu vou aproveitar e vou te dizer. Quando a gente fez a pergunta aqui, ó. A frase que expressa uma opinião é... A pergunta está no singular. Então, apenas uma resposta estará correta. Atenção nisso, tá? Se vai ser mais de uma alternativa ou não. Se apenas uma. Se está no singular, apenas uma. Vamos para a próxima questão. Tem aqui a tirinha. Trabalhamos essa semana a questão das tirinhas. Vamos lá ler aí os balões da conversa aí do Cebolinha e do Cascão. Eu vou explicar o meu novo plano infalível, Cascão. E o que é isso escrito do outro lado do papel, Cebola? É um plano antigo que não deu certo. Usa o outro lado para não despeldiçar papel. Muito bem. Depois é só descartar seu plano na lata de lixo reciclável. Já que não dá para reciclar os planos, reciclamos o papel. E aí, Cebolinha e Cascão conversando, dialogando. Ele sempre fazendo os planos infalíveis contra a Mônica. Mas, observem, trabalhamos na tirinha. Essa semana mesmo nós trabalhamos isso. As expressões das personagens, a fisionomia. Não é o que é que eles estão sentindo. Então, sempre que cair questão de tirinha, fica atento nesses detalhes. Está certo? Não só nos balões. Fica atento também na feição, no jeito que eles estão se movimentando. E ali, o primeiro quadrinho, você percebe que o Cascão está curioso. Observa como ele olha para trás da folha que o Cebolinha está segurando. Ele fica ali com uma dúvida e ele pergunta, não é? E o que é isso escrito do outro lado do papel? E Cebolinha explica que ele não quis desperdiçar papel. Se aquele plano não deu certo, ele virou ali a folha e fez o outro plano no outro lado. E a gente vê que o Cascão, tanto no segundo quadro quanto no terceiro, é uma expressão que está concordando, ele está feliz. E ele diz que é legal, né? Já que não dá para reciclar os planos do Cebolinha, por que não reciclar o papel? E aí vem a nossa pergunta. A tirinha que você leu, fala sobre o quê? Essa tirinha que nós acabamos de ler. Letra A, a reutilização e reciclagem do papel. Letra B, o plano infalível do Cebolinha. Letra C, a importância das lixeiras seletivas. E letra D, a reciclagem de planos infalíveis. Cuidado, tá? A letra, principalmente a letra A e a letra B, você pode aí se confundir. Porque fala da reutilização, mas também fala sobre o plano infalível do Cebolinha. Mas em todos os quadrinhos, no que foi dado ênfase? O que é que foi mais abordado? O que ficou ali insistindo a ideia? Foi o quê? Isso mesmo. A reutilização e a reciclagem do papel. A gente aprendeu que as tirinhas, além de divertir, elas também têm essa função aí social, né? E trazer à tona as questões sociais, às vezes fazer críticas. Então, fica atento aí. Vamos ver agora um texto. E desse texto teremos questões. Às vezes a prova da língua portuguesa é um pouco cansativa. Então, se está lá em um texto, cansou, para um pouquinho, respira e volta. Vamos lá? Por que o galo canta? É a pergunta aí. Com as primeiras luzes do dia, o galinheiro se ilumina. E o galo abre os olhos, sentindo uma grande vontade de gritar. E gritar lançando um sonoro, Cocoricó! Eita, gente, perdão. Vamos voltar aqui e pronto. Ele nem pensa que seu canto incomoda o Zequinha, que é dorminhoco. O seu Manuel, que é padeiro e passou a noite toda trabalhando. Ou a Dona Tina, que não dormiu por causa do bebê. Ele canta porque seu instinto lhe diz que deve cantar. Sua missão é acordar as galinhas e dizer a elas, Levantem suas preguiçosas. O dia está começando e vocês precisam botar ovos. E aí? Já estão prontos para responder? É um texto curtinho, acredito que sim. Mas na hora de fazer a prova, o ideal é que você leia mais de uma vez. Eu estou lendo apenas uma, porque como o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, Mas te recomendo, leia mais de uma vez. Tá joia? De acordo com o texto, gente, por que o galo canta? Letra A. Ele acorda com vontade de gritar. B. Seu canto incomoda o Zequinha. C. Seu instinto lhe diz que deve cantar. D. As galinhas precisam botar ovos. Professora bateu dúvida. E aí? Você volta lá no texto, a resposta logo acima. Ele canta porque seu instinto lhe diz que deve cantar. O texto sempre te responde. Então está aí letra C de casa. O galo canta porque seu instinto lhe diz que ele deve cantar. Vamos para a próxima questão. Nesse caso aqui desse texto, nós vamos ler com muita atenção, Porque vamos responder três questões com base no que leremos. Júpiter deu a notícia de que pretendia escolher um rei para os pássaros e marcou uma data para que todos eles comparecessem diante de seu trono. O mais bonito seria declarado rei. Querendo arrumar-se o melhor possível, os pássaros foram tomar banho e alisar as penas a margens de um arroio. A grália também estava lá no meio dos outros, só que tinha certeza de que nunca ia ser escolhida, porque as suas penas eram muito feias. Vamos dar um jeito, pensou ela. Depois que os outros pássaros foram embora, muitas penas ficaram caídas pelo chão. A grália recorreu a mais bonita e prendeu em volta do corpo. O resultado foi deslumbrante. Nenhum pássaro era mais vistoso do que ela. Quando o dia marcado chegou, os pássaros se reuniram diante do trono de Júpiter. Júpiter examinou todo mundo e escolheu a grália para ser rei. Já ia fazer a declaração oficial, quando todos os outros pássaros avançaram para o futuro rei e arrancaram suas penas falsas um a um. Mostrando a grália exatamente como ela era. Moral, pelas penas, não fazem belos pássaros. Olha, que tipo de texto é esse aí que tem moral. Já vai tentando rever aí. Estou vendo que é o conteúdo do ano todo, numa provinha. Vocês vão tirar de letra. Vamos agora para as perguntas. Primeira perguntinha sobre esse texto. O assunto principal da fábula em questão é... Eita, professora, o que é fábula? Esse texto que a gente acabou de ler, que os animais falam, pensam e que tem uma moral. Joia? Letra A. A escolha do rei dos pássaros. B. Não devemos aparentar o que não somos de fato. C. A grália era a mais bela de todas as aves do reino. D. A inveja dos outros pássaros que acabou prejudicando a coroação da grália. Qual o assunto principal? Se liga na pergunta para não responder errado. E o assunto principal é a escolha do rei dos pássaros. Próxima perguntinha. A característica da grália que mais se destaca na história. Qual é? A maldade? A esperteza? A beleza? Ou a bondade? Tudo que ela fez foi por quê? Ela era má? Ela era esperta? Ela era bela? Ou ela era boa? Letra B de bola. Ela foi esperta, né? Tentou ali driblar, infelizmente não deu certo. E para finalizar, quem é a principal personagem da fábula? Júpiter, pavão, grália ou rei? Apesar de Júpiter aparecer, quem é mais citado? A história está ali em torno da grália. Isso mesmo. Vira um quinto ano. Como é tranquilo. Como não tem, como a gente diz, bicho de sete cabeças. Então, o segredo é, fica calmo. Respira. Pensa assim. Eu me preparei. Eu estudei. E tudo vai dar certo. Na próxima aula, a gente vai se encontrar para continuar aí essa nossa, é a resolução aí do nosso simulado Avança Recife. Bom demais estar com vocês, tá certo? Espero vocês aqui na nossa próxima aula da língua portuguesa. Forte abraço. Tchau, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto